E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. A Copaga anunciou que a Soy Lua 4, a Crystall Invasion, vai se chamar Invasão Carmin. Já temos a logo da coleção e tudo mais. E mais uma vez, o que merece uma salva de palmas aí pra tia Copaga, teremos o lançamento simultâneo com a coleção dos Estados Unidos, a Crystall Invasion. Então será no dia 3 de novembro. Fora isso, eles também já anunciaram em algumas das cartas, né? Executor de Alola, por exemplo, com seus textos em português ali, né? Cabeça Tropical, Martelo Dragão, Carrocel Alto. Eu acho, toda vez que eu vejo a arte desse Executor de Alola, eu acho muito legal a arte regular. E a gente tem ali no Guzlord GX, que é o primeiro GX vermelho, que a gente tem aí contato em português. Houve uma tradução na parte de Ultra Beast e eles colocaram também junto essa tradução. Colocaram Ultra Criatura. Então... Uou! Ultra Criatura, meu amigo! Sei lá se isso vai ser bom ou vai ser ruim, mas, velho, Ultra Criatura foi a tradução encontrada. Comer Descuidado, Buraco de Tirano e Verocidade GX. Bom, a gente tem ali também o anúncio da Copaga. O lançamento tá chegando aí mais próximo, dia 29 do nove. Tá chegando pra nós o Kyurem Preto contra o Kyurem Branco. Aquele Arena, que é aquele deck com cartas competitivas, treinadores e tudo mais. Lá vem uma versão, né, diferente do Correio de Treinadores, né? Tipo, que pena, né? Caiu aí do formato e tudo mais. E tem também o Sr. Professor Cicamore, numa versão diferente. Esse aí também tá bem bonito, mas... O Full Art vai ser sempre um Full Art. Independente, não deixa de ser um excelente produto pra quem tá aterrissando aí no Pokémon do CG. Que é aprender a jogar. E quer aprender a jogar, digamos assim, com mais dignidade do que o deck inicial, né, cara? Porque o Arena de Batalha é um deck muito melhor do que o deck inicial, na minha opinião. E acredito que na opinião de todos vocês. Bom, no dia 5 e 6 de novembro, a gente tem Pokémon Film Eu Escolho Você. Aquele filme seu dos 20 anos lá, mas já passou muito mais que 20 anos, na verdade. Bom, a dúvida que tava faltando pra eu trazer aqui pro Drops TCG era se a Copag ia dar a carta promo do Pikachu do Ash, né? O Pikachuzinho ali com o bonézinho do Ash. E, cara, a Copag vai dar sim. Você pode ir. Eu vou colocar no link aqui desse vídeo pra você saber onde vai ter, tá? É só nas redes Cinemark e Cinópolis... Cinópolis... Cinépolis! Cinépolis e Cinemark. Então, as duas redes que vão estar distribuindo. E aí, você pode pegar a sua carta lá. Acredito que é por ordem de chegada, ou enquanto tiver ali no estoque. Infelizmente, o filme vai apenas nos dois dias, mas... Isso é grande, tá, pessoal? Poxa, Pokémon está voltando aos cinemas nacionais. E a Copag está... A gente vê que tá envolvida nisso. Então, mais uma vez, parabéns aos envolvidos. Eu estarei... Goiânia está em uma dessas cidades. Então, com certeza, vou tentar assistir até, inclusive, mais de uma vez pra pegar mais de uma cópia dessa carta e levar um monte de amigo pra farmar a cartinha. Aí é justo. Aí tá na hora de farmar a cartinha. Vamos pro cinema. Vamos levar todo mundo. Vamos lotar essas sessões. E mostrar que Pokémon ainda é grande nesse Brasil. Bom, a gente teve também a tradução de Shining Legends. Vai chamar Lendas Luminescentes. E o lançamento dela já vem agora, 13 de outubro. Antes de você pensar que essa coleção, será que ela impacta alguma coisa? Ela muda alguma coisa? E ela muda sim, meu amigo. Tem o Sword Art GX. Tem o Rupa. Tem o Mewtwo. Tem... Cara, tem cartas que vão jogar sim. São interessantes. Os primeiros produtos pela Copag já chegam na loja aí daqui três semanas, praticamente. E eu tô muito animado, porque elas têm foil diferente. Tem muita arte do Toki ali, que é o meu ilustrador favorito. Eu tô muito ansioso. Tomara que a Copag envia uns produtinhos aí pra nós, né? Pra gente fazer uns unboxings aqui. Se chegar, eu tô muito animado. Quero fazer o mais rápido possível. Porque essa coleção tem umas cartas meio bonitas e tudo mais. Lendas Luminescentes. Vai vir. Vai impactar o formato. Sim, um pouquinho. Não muito. Mas tem sim carta competitiva. Neste... Neste bloco, tá? O Mewtwo. O Zoroar. Cara, vai ter coisa legal, entendeu? Só relaxa que vai ter coisa legal. Eu te esqueci do Raichu, né, cara? Meu Deus, me perdoem, Raichu. Cara, na verdade... Nossa, tem o Raichu. Tem o Raikou, né? O deck elétrico que tá vindo com tudo. E agora, né, na Shai? Então, meu... Lendas Luminescentes. Vai ser legal. Aguardem. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou ter que fazer um vídeo. Eu já vi. Eu vou fazer um vídeo falando das cartas mais relevantes dessa coleção em breve. Aguardem. Bom, saíram aí umas artes de um Mimikill promo. Mais um. Eu não sei em qual tá, viu, já, de Mimikill promo. Acho que esse é o quarto. Mimikill e Pikachu promo. Que, mais uma vez, foram spoilados através do Pokémon do Seja Online. Isso tem acontecido muito. Aí sai lá no Pokémon do Seja Online. As cartas não saíram no Japão. Ninguém sabe de onde vai vir essas cartas. Em que produto. Não tem produto anunciado onde pode encaixar isso aí. Mas surgiram essas duas artes. Eu achei bem bonita. Tanto Pikachu quanto Mimikill. Quanto mais cartas. Os dois eu acho sensacional. Então, meu... Que jogue carta promo. Tô colecionando. Tô achando bonito. Vai mandando que a gente dá um jeito de comprar depois. Na ECM4 a gente tem as cartas chamadas Memory Cards reveladas. Onde você vai poder colocar uma ferramenta exclusiva do Civali GX. A Psychic Memory basicamente vai transformar o Civali GX no tipo Psíquico também. E temos a Fighting Memory. Do qual vai transformar o Civali também no tipo Lutador. Vale lembrar que o ataque do Civali GX. Ele com três energias incolores. Ele causa 120 de dano. E você liga uma energia ali, né. Dá a pele de descarte. Então, é um ataque bom. 120 se você puder ligar ali o tipo que você quer. Isso, com a fraqueza, vai causar 240 de dano. É praticamente um knockout em quase tudo. A não ser esses monstrão com 250. O que não te impede de você ter um cinto de luta furiosa. Que não vai servir nele. Porque ele não é básico, né. Tio Sam. Mas não te impede de você colocar ali uma Choice, por exemplo. Uma faixa de escolha. Porque se ele tem 250 de vida, ele é um GX. Então, você consegue, assim, fechar esse dano. E claro, não vamos esquecer do nosso amigo Professor Nogueira. A decepção fica por mostrar um psíquico, mostrar um lutador. E o que a gente mais queria ver desse rolê aí era metálico. Parece que vai ter de todo tipo. Tende a ter de todo tipo. Se for correr aí com a história do jogo e tudo mais. Da história do Pokémon em si, deveria. Mas tá faltando aí o do tipo metálico ainda. Que vai ser bem legal contra a nossa querida Gardevoir GX, né. Vai levar ali um hit só. Talvez, né. Fica um pouco perigoso aí pra se ir de Gardevoir GX depois da Stoylua 4. Bom, temos também um produto especial da Shining Legends. O Special Collection do Zoroark GX. Nós temos a imagem do produto agora. Onde vai vir o Zoroark GX na versão Full Art. Que na coleção só vem a versão regular dele, tá. E aí também vem uma promo ali do Zoroark GX e tudo mais. Também vai vir numa versão Jumbo da carta. Esse produto já tem cara que ser muito bonito. O Zoroark tem uma fanbase muito grande. Então copague-se. Se você tá pensando em trazer esse produto ou não, traga, tá. Porque essa coisa vai jogar. O Zoroark GX é muito roubado. Vocês esqueceram do Zoroark GX? Eu vou até ler ele pra vocês. Noturno 210 de vida. Habilidade X Change. Uma vez durante seu turno antes de você atacar, você descarta uma carta da sua mão. Se você fizer isso, compre duas cartas. Duas energias em colores Riot Beat. 20 de dano vezes causa 20 danos a mesma quantidade de Pokémon que você tem em jogo. Tá aí, de boa, né. Tipo, duas energias em 120 praticamente. E depois do GX dele, o Trickster GX por duas energias noturnas. Você escolhe um Pokémon do oponente e usa aquele ataque. Tipo, você não pode usar mais de um GX em jogo. Mas você também, obviamente, pode copiar um GX do cara com essa daí por duas energias noturnas. É uma carta boa, tá, pessoal. Bom, dos últimos spoilers aí de Soilua 4, nós temos a Lallasly, né. Essa Lallasly aí, ela psíquica, 110 de vida. E estágio 1 dessa vez ela vem entrando um tipo veneno, né. Por isso que ela vem psíquica. Uma energia psíquica pra um Nice Plot, que é o mesmo ataque do Zoroark sempre. Procura no seu deck por duas cartas e você coloca na sua mão. Depois embaralha o deck. Meu, é uma teammate, cara. Só que é ataque, né. É ataque, beleza. Colocou na mão. Força muito o brother ali a usar um N, alguma coisa do tipo. Depois, por uma energia psíquica, ela dá o Sever Poison. O Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. E você coloca quatro marcadores de dano no seu amigo ao invés de apenas um. Eu acho massa esse tipo de carta. Bom, nós temos também o anúncio de uma Guzlord EX Box em janeiro. No qual vai vir um Guzlord. Vai vir uns negócios promo, arte diferenciado e tudo mais. Eu, assim, eu não gosto tanto da carta. Dizem que se fizer um deck de Guzlord EX com mais, tipo, 56 energias, vira um deck boa. Eu não acredito. Mas, assim, estão fazendo a Guzlord EX Box, né, mano. Vai vir esse negócio aí, vai vir mais fácil. Se tirar o booster já, na minha opinião, já é uma carta barata. E vai ficar mais barata ainda, porque vai ter a prova. Então é isso. Essa sim também é legal. Shiny Legend Special Collection do Hayushu também em janeiro. No qual vai vir o Hayushu Full Art, que não vem no booster normalmente, tá. Só que, se eles estão fazendo o Hayushu na box, o Zoroark na box, será que não dá uma desvalorizada no booster da Shiny Legends? Ainda não fizeram o Mewtwo, né, a box dele da Shiny Legends dessa forma. Mas, ele é, na minha opinião, ele é um dos bons ali, né, tipo assim, balanceado ali. Mas, cara, eu acho que tá dando uma leve desvalorizada, lembrando que não é aquele produto que é pra se vender booster. Lembrando que você só consegue os boosters deles dessa forma lá na gringa, que a Copag vai lançar naquele formato parecido com Generations. Então, pra eles, talvez, até que vala a pena, assim, pô, é a única forma deles pegar o Hayushu, não precisa ficar comprando tanto booster. Não é uma coleção que tem booster box, então, quanto mais produto especial desse, pode ser que faça até sentido pro pessoal lá no Ocidente. Pra nós aqui, lá no Ocidente não, tio Sam, aqui também é Ocidente. Lá na gringa, né, velho? Lá nos Estados Unidos. Agora, pra nós aqui, do jeito que a Copag lança, os boosters, geralmente não sai por um preço muito caro, eu acho que compensa comprar mais os blisters do que os produtos. Mas, vamos ver. Dependendo se o Hayushu tiver muito caro, o Zoroark tiver muito caro, a gente vê até lá. Bom, agora pra finalizar esse vídeo, a gente vai falar sobre todas as secretas raras da Soylua 4. A gente tem aqui, já, definitivo, o Alolan Golem, a versão dele aí, elétrica, né, a Full Art, a Rainbow, ficou simpático. A gente tem o Mosquitinho, a versão Full Art e o Buzzwool, né, e a versão Rainbow, a gente tem ali a Cartana, que vai jogar demais, a versão Full Art, a versão Rainbow. A gente tem o Civali, que a gente já tinha visto aqui, inclusive, aqui no canal. E, meu, ele é bonito demais, cara, e vai jogar estranho. Então, tipo, vai ser uma carta caríssima dessa coleção, pode aguardar. A gente tem a Countercatcher como dourada, a Warp Energy como dourada e uma Energia Metálica como dourada. Opa! Por que Energia Metálica? Não teve na Soylua um Tilsa? Energia Metálica e Psique, que eu lembro, hein? Bom, eles estão, fecharam, só faltava de água, que vem nessa coleção, onde eu vou chegar lá. Mas eles estão fazendo agora um loop, né, provavelmente vai manter isso em todas as coleções, vai continuar vindo as Energia Douradas. Ou, simplesmente, alguém dentro da Pokémon Company gosta muito da Energia Metálica e falou, essa daí vai sair duas vezes e pronto. Acho que não. A gente tem o nosso garotinho malvado, Gladius, Full Art, que a arte também é do nosso amigo Toki, é uma arte muito bonita. E também, agora, pro outro lado da coleção, nós temos o Gara de GX Full Art, a versão Rainbow. Cara, as Rainbows estão ficando cada vez mais difíceis. A gente tem ali a Lula, né, a Água Viva ali, nossa amiga. Também a versão Full Art, tá bonita ela. E a versão Rainbow, nem tanto. O Gaslord, a versão Full Art, tá muito legal. A versão Rainbow dele, nem tanto. Já o Exector GX... Cara, o Exector já Lola, é uma coisa que tem que ser discutida, porque, na minha opinião, eu não conheço uma Full Art mais feia do que o Exector, cara, infelizmente. E a versão aí, Rainbow dele. A gente tem a Lusa Mini Full Art, que a gente já tinha visto. A gente tem o Bastão ali, pra passar as energias. A Counter Energy Dourada, que, cara, vai jogar isso aí. Tá muito bonita, muito bonita a carta. Ela lembra muito a Double, viu? A Double Dourada em si. Tá bem bonita, cara, essa carta aí. E a carta de Água, que era a única que tava faltando. Bom, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de alguma notícia em particular, ou ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar. Vamos transformar isso aqui num debate. Fala pra mim qual foi a coisa que você achou mais legal. E eu espero que vocês estejam no cinema lá, pra gente compartilhar aí, assistir esse filme do Pokémon, em breve aí, dia 5 e 6 de novembro. Tá bom? Muito obrigado, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawl Fistos Brothers, pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. E até a próxima. Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.